Música Tudo bom? Tudo bem! Vocês trabalham com a vodka absoluta aqui no Duda Bebidas? Sim! Vou querer uma então, por favor! A grande novidade de TAPES neste ano é a criação do empreendimento Duda Bebidas. O melhor shopping de TAPES em região e as melhores marcas do mercado é no Duda Bebidas, localizado na avenida CIS Brasil 1589 e com tele-entrega de bebidas pelo celular e WhatsApp. Precisou de bebida para o seu evento? Vem agora mesmo para o Duda Bebidas, para diversão na cidade de TAPES. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A melhor loja de suplementos alimentares agora está em TAPES. Venha conferir as novidades da Life Nutrition, localizada bem no centro de TAPES, na rua Flores da Cunha 167. Encomendas também pelo WhatsApp e celular 51998752456 com Pedro Geiger. Life Nutrition, o produto perfeito para quem quer cuidar da saúde e ter maior rendimento nos exercícios com qualidade de vida. Venha conhecer a nova casa de sushi de TAPES. É a Sushitai, localizada na Avenida Cis Brasil, número 67. O melhor sushi da região em um ambiente com charme da cultura oriental e japonesa, agora em TAPES. Também com tela entrega pelo WhatsApp 995233106. As melhores marcas de cosméticos profissionais, nacionais e importados de perfumes e os melhores preços, você encontra com a equipe qualificada da Mega Cosméticos. Pedidos também por telefone e WhatsApp no número 995113494. Muito boa noite a todos, está no ar mais uma edição. Hoje uma edição extraordinária do programa Lagoa Mais, programa de entrevistas aqui da Lagoa TV, sempre trazendo as novidades aqui da cidade de TAPES e também da região. Chegou hoje, chegou na tarde desta segunda-feira, a nova médica que vai atuar no posto VOLF aqui de TAPES, doutora médica que veio de Cuba, passou também pela Venezuela e agora chega aqui em TAPES para ser a nova médica do posto VOLF. O nome dela é doutora Silvia Pérez, Silvia Pérez e que está chegando, agora vai passar por um período de adaptação aqui em TAPES e está chegando para a gente apresentar para toda a comunidade TAPES. Doutora Silvia, seja bem-vinda a TAPES, que seja um período de muita felicidade, muito trabalho e está preparada para atuar na medicina aqui em TAPES, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, obrigada por seu recebimento. Quanto a tua formação, medicina, médica? Sim, médica geral e integral. Veio através dos mais médicos, pela prefeitura, para atuar no posto VOLF. A tua formação foi em Cuba? Sim, em Cuba. E aí depois passou e ficou três anos na Venezuela? Na Venezuela. Trabalhando em postos de saúde, saúde de família, hospital? Hospital. Hospital. Gostou muito do período lá? Sim. Qual cidade lá que tu atuaste? Caracas. Caracas? Sim. Agora vêm para TAPES, uma cidade a 100 quilômetros de Porto Alegre, da capital gaúcha. Uma cidade que é muito hospitaleira, que tem esse clima familiar como uma das suas características, que é a cidade de TAPES. E o que tu esperas aqui da cidade? Espera ser feliz? O que tu esperas aqui da comunidade? Eu espero ser feliz e conhecer outras coisas. Passaste também por um período agora em Brasília, de adaptação e também em documentação, né? Sim. Quanto tempo lá? Um mês. Um mês? Uhum. Boa, muito legal. E a tua formação em Cuba? Em Cuba hoje funciona um período que é muito curioso para nós aqui, que é o socialismo. Como é que é o socialismo lá? São todos iguais? Sim, todos. É igualdade. Igualdade, né? Professor, médico, pedreiro, são todos iguais lá em Cuba. Aham, sim. É igualdade. Bom, a doutora Silvia está chegando hoje aqui em TAPES, recentemente conhecendo a cidade de TAPES, também está conhecendo aqui o nosso estúdio da Lagoa TV e vai atuar, depois de um período de adaptação, no posto Wolf. Vai atuar aqui no posto Wolf. Em Caracas deu tudo certo, adaptação. Em Caracas mais fácil pelo idioma espanhol, né? Sim, muito mais fácil. E o português já está arranhando, perceba que já está falando bem o português, já está arranhando. Mais ou menos. Mais ou menos, é. Vai passar por um período de adaptação, né? Mas doutora Silvia, quero só para te apresentar, deixar o nosso forte abraço de TAPES a todos, somos todos hermanos, somos todos amigos. O que precisar de TAPES, tanto de prefeitura, da Lagoa TV, das personas, pode contar conosco e que seja um período muito rico na tua profissão como médica e também na tua profissão aqui, na tua qualidade de vida. Porque TAPES tem ótima qualidade de vida, né? Tem a Lagoa, é legal de caminhar. Então, seja bem-vinda à cidade de TAPES, doutora. Obrigada. Muito obrigada. Tá certa. Essa nova doutora que vai atuar no posto Wolf, que a gente está apresentando aqui com exclusividade no programa Lagoa Mais, hoje em edição extraordinária, fazendo pauta com a notícia. Muito obrigado a todos. Eu sou Voltaire Santos, estive com a doutora Silvia e a gente volta na próxima edição do Lagoa Mais. Legenda Adriana Zanotto